Não adianta querer falar com o povo, você está perto dele. Também não adianta você apontar os problemas da cidade, você nem sabe qual é a cidade. O que você mudaria hoje? Eu acho que a cidade não é preparada para a chuva. Você se sente desprotegida, seria isso? Eu já fui assaltada dentro do ônibus. Agora você faz se sentir ainda mais representado aqui ó, na tela do SBT. A gente precisa ter uma voz que a gente não consegue, né? Escutar, muita gente discuta, mas resolver, pouca gente resolve. E para nos ajudar nesta missão, nós temos Marcia Fu. Você merece uma cortada da Marcia Fu. E Macedão. Fazendo a chinela quente. Está chegando um programa dedicado e feito com a ajuda do povo. Eu vou ser uma que vai assistir. Credibilidade e informação na sua volta para casa. O Brasil inteiro em destaque. Em março, estreia. Está na hora.